Fala meus queridos, escondam as suas irmãs, senão o Pablo guarda nelas também. É, tá difícil. Tá arrumando. Pesado. O cara volta já com essa, tá ligado? Tá bom, né? Então vai, roda. Adeus, seja bem-vindo novamente, de volta. Seja muito bem-vindo ao lugar que o senhor nunca saiu. Sou muito fã do canal de vocês, é uma honra estar participando aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado pelo convite. Voltas como convidado, voltas como sócio, mas o Ade continua aí conosco. A Fernando não pode vir, obviamente, e o Draco também não. Todos formam uma equipe só. Você vê como é o futebol, né? Um dia de titular para o terceiro reserva. As coisas são... Tamo junto com você. São um aplauso no almoço e vai às um jantar, né? A mesma ação que aplaude e a mão que vai. Eu ia falar essa agora. Eu ia falar essa agora. Infelizmente. Ade, acho que seria muito justo a gente já comentar uma coisa, que se nós não perdermos na quarta-feira, estamos na semifinal. Basta não perder. Faltam cinco. Faltam cinco. Vamos votar quatro, se Deus quiser. E a gente já... Não zicando, né? Vamos falar aí de semifinais. Mas vamos falar aí, então, do Bahia. 21h45, quarta-feira. Decisão na Baixada, que vem aí de 12 vitórias consecutivas. Estamos numa fase incrível, mas de nada vai servir esse número, esse recorde, se não ganhar, se acontecer uma tragédia na Baixada. Então, o que a gente tem que fazer para manter aí a escrita dela? Jogar diferente do que jogamos na Bahia, porém igual ao que jogamos na Baixada. É? É, o Atlético, no jogo de ida, muita gente jogou mal, o Rafael Veiga não apareceu, mas eu acho que não vale a pena comentar, porque o Atlético é outro time na Arena da Baixada. Até o time reserva, vestido de Ronald McDonald, consegue sair com vitória. Então, jogar o futebol que a gente está jogando na Baixada e tocar para o Pablo que é gol. É, cara, é um jogo dificílimo. A gente lembra, a gente comentou, muita gente falou, né, pequeno, sei o que lá, cara. É, se não fosse o VAR, se não fosse o VAR. O VAR, a gente tinha tomado dois cocos ali, cara. E se tivesse VAR, tinha dado dois a zero para a gente contra o Botafogo também. Pois é. E foi falta no Rony. Foi. Foi falta no Rony. Falta no Rony, jogou muito bem, por sinal. Falta no Rony, não foi falta do Bruno Guimarães, enfim. É, mas vamos falar o jogo contra o Bahia, que é o jogo que interessa. Eu acho que eu, não que o Botafogo não interessasse, né, mas já passou. Ah, mas não interessa no Brasileiro, só brincar, só brincar. Nossa, cara, pelo amor de Deus. Nós e o Renato. Cara, mas olha, é muito difícil o jogo. O Bahia tem um time muito encaixado, né. Você vê a Tri Ramiro jogando. Jola bem, demais, demais. Ele é muito bom, cara. E você vê como o Atlético vai ter que jogar como jogou contra o Bahia no Brasileirão, né. Jogar pra cima, mas lembrando que no começo daquele jogo o Bahia também assustou com o Gilberto. É um time difícil demais de jogar. O Bahia vem com tudo. É a chance deles doando também. Eles vêm mordidos por causa do negócio do VAR também. O Bahia, o cara, o Gilberto também foi ensandecido. Ensandecido. Voltados com a Correbol. Geovar. Meu Geovar. Cara, foi feio, cara. Olha, mas assim, vou dizer. Achei que o VAR acertou os dois. O segundo até, pra mim, na hora, apareceu que talvez tivesse dúvida, mas eles nem chegaram a pedir o VAR, né. Só a comunicação por rádio já avisou ele. É aquele na interpretação, esses caras veem que não... Exatamente. E eles têm câmeras ali que são diferentes da TV, né. Muito bom. E muito melhor também do que o Photoshop que os caras ficaram fazendo. Exato. A linha torta. A linha torta, é. Os caras ficam ali reta, assim, não tá... Cara, mas olha, é muito difícil, como a gente falou ali no começo. Se não perder, o Atlético está na semifinal. E aí aguarda Fluminense e aguarda Nacional. É. E Fusca, a gente tava conversando agora há pouco ali. Conversamos, vimos o jogo, eu vi o jogo Fluminense e Nacional. Nacional empatou o jogo na camisa. É verdade. Claro, cristalino. Muito fraco, né. O time Fluminense foi muito mal, mas ainda assim, muito mal o Fluminense, mas ainda assim muito superior ao Nacional. Foi muito superior, foi infinitamente superior. O Jadson deitou e rolou, Sornosa deitou e rolou. O time Nacional é muito fraco, mas... Talvez em Montevideo, vire o jogo como virou com o São Lourenço, né. Quase. É isso que eu ia falar. Em Montevideo, esse time se transforma. Eles perderam 1x0 em Buenos Aires e ganham 3x1 em Montevideo, né, de São Lourenço. Eu assisti no final de São Lourenço. O time também, realmente, desde aquele jogo eu vi que o Nacional não tem um time tão técnico, mas tem um time com raça e que joga na camisa, né. E aí, né, até falando do Brasileirão, hoje mesmo eu pensei, né, pô, 2016, né, que a gente se classificou em sexto ganhando duas só fora, né. A gente empatou com o Fluminense e com o Corinthians na reta final pra garantir, mas na Baixada a gente tava ganhando todas, né. Se a gente tivesse ganho duas só esse ano fora, a gente já tava com 49 pontos. Aí sim, a gente tava dentro do G6 bem tranquilo por ser o final. Dentro do G6, que o time reserve em quase todos os jogos da equipa frente. O que eu não duvido que aconteça é a gente passar semifinal. É, eu acho que sim, eu acho que chegando na semifinal tem que jogar todas as fichas como a gente já está jogando, né, essa partida agora de sábado. Quanto o Botafogo ficou bem claro aí, né, o time reserve entrou justamente pro povo lá. Deu conta. Deu conta. Claro que o Pablo, né, com o plus do Pablo a gente fez aí os três pontos, né. Um toque na bola, cara. A gente espera aí que os reservas sempre continuem correspondendo aí, porque vão ser importantes nessa reta final. É, com certeza, e os reservas dos reservas também, né, a gente pode falar do que o Rosseto entrou ali, o Camacho não tá aguentando, mas é bom assim porque a gente tem que fazer os caras jogarem aí, principalmente os três da frente ali, Bergson, Rony e Marcinho, porque a gente vai precisar deles com certeza aí na Nação Americana. E é bom os caras ter cancha, e principalmente pro Bergson a confiança, né, que a gente tá vendo aí com o Pablo, quão importante é o cara ter confiança, porque o Pablo tá dando um chute ali que nem ele acha que vai entrar, mas tá entrando. Tá entrando, tá entrando, fase tá boa. A confiança pro centroavante é tudo, e é bom ele conseguir fazer os golzinhos dele no brasileiro pra entrar bem também na Sul-Americana. E esse é o ponto, entrar na Sul-Americana. Pode ser que a gente tenha um jogo que precise de Pablo e Bergson na frente, uma presença de área, o Atlético rondando área, precisa de duas pessoas lá dentro. Pode acontecer. Pode acontecer. problema nenhum, o Atlético colocar uma pessoa só no meio campo e colocar os dois na frente. O Atlético já jogou várias vezes no 4-1, 4-1 ali, e pode acontecer, pode acontecer numa boa, aquele famoso 4-1-5, né, com dois na frente, três atrás, um ali e os quatro ali. É, o Rony também, né, também entra nessa jogada. O Rony entra nessa jogada. E o Rony, você vê a fumaça que o Rony faz quando ele tem um pouquinho de espaço. E ele tinha bastante espaço contra o Botafogo e ele conseguiu jogar no outro jogo dele. Ele conseguiu jogar. E eu acredito que pra ele, é o que a gente falou no início, a fumaça é com ele, o drible é com ele. Ele tem que melhorar a finalização. Ele finaliza muito bem dentro da área. Dentro da área, as duas finalizações que ele teve a gol, ele fez o gol pelo Atlético. As duas que foram no gol, ele fez o gol. Fora da área, ele acabou acertando duas finalizações no gol só. Então, é aprimorar nesses quesitos, assim, que ele pode ser um jogador, assim, que eu aposto muito, tanto nele quanto o Nazário, ano que vem. A gente esquece, a gente esqueceu, mas o Nazário tá pronto pro ano que vem. Ele tava jogando no Atlético com muita qualidade. Pô, o jogo do Palmeiras dele no primeiro tempo, ele tava deitando em Orlando. E ele era o, e o Guilherme, no caso, ele seria a reserva do Bruno Nazário. Ele seria a reserva do reserva. Então, o Bruno Nazário seria muito importante na sua americana, mas a gente não tá aqui pra chorar por leite derramado ou pro jogador machucado. Mas se vocês forem ver bem, a construção do elenco, o Atlético, tem um reforço no Nazário pro ano que vem. Com certeza. Palpites, então, pro jogo de hoje, coloca a arte linda aí que eu fiz na tela. Posso começar? Pode ficar 2x0. Pois é, eu vou mais confiante ir 3x0 pro Atlético. Hoje, aquela partida, realmente, pra baixada. Sendo o Calderão, no que impossível, né, dentro das limitações, mas um jogo aí pra dentro das quatro linhas, a gente aproveitar, seguir, aproveitando essa atmosfera rara que temos aí dentro das quatro linhas e esse time tem ido muito bem no gramado sintético do Joaquim Américo. Eu vou apostar em 2x1 pro Atlético. Eu aposto nesse 2x1 pro Atlético com o cenário. Aposta diferenciado. Abrimos 2x0. Ah, bom, veio aqui. Abrimos o 2x0. Achei que vinha esse primeiro. E o Bahia vai lá e desconta. Mas desconta no final, tipo 38, 39. 49. Ah, 39. Tá bom. 39 tá bom. Se for pra descontar, desconta no finalzinho. Aquele gol só pra Deus dará lá e ninguém liga e tá tudo certo. E aí, meus amigos, a pergunta que fica. Fluminense ou Nacional? Adé. Primeiro. Nacional. Nacional. A gente já entra no jogo já sabendo o adversário que eles jogam 7x6, né? Nacional. Nacional fácil, né? Então fica unânime aí a questão que nós gostaríamos de Nacional. E Nacional, Fusca, se você tiver informação, claro que o senhor tem. Primeiro jogo em casa. Segundo em Montevideo. Seria o primeiro jogo aí dia 7 de novembro, né? Na Baixada, quarta-feira, né? Pode ser terça ou pode ser quinta, né? Como é bom sempre dar essas datas. E a volta no dia 28 daí, né? No final do mês só. Jesus. É, amigo. Aí é aquela semaninha, hein? Jesus. E depois? E depois? E depois dia 5 e dia 12, as grandes finais aí. Essas já estão certas aí que vai ser quarta-feira, né? Já dá um arrepio. Aí, meu senhor, daí... O Marca Passo já não para. Já palpita. O Marca Passo já não deixa nem falar. É. Bom, pessoal. Chegaremos. Chegaremos. Olha. Chegaremos. Vamos com calma. Vamos passar da Bahia primeiro. Vamos pegar um nacional. Nacional nos mesmos moldes que o rival deles, o Penharol, né? Mesmos moldes, jogando a primeira em casa. Se Deus quiser, se a gente fizer o resultado em casa, vai para lá só para confirmar a vaga. E aí, meus amigos, na final, vem aqui e enviar, cara. Não dá para ficar torcendo por time na final. Deve ser colombiano, né? Deve vir colombiano. Só tem um. Não é colombiano. Só tem um e já perdeu o 2-0, né? Que defesa é justiça, né? Então, deve ser Júnior Deportivo Calha, semifinal aí. Ui, cara. Ui, Deportivo Calha também já me dá uma coisa ruim. Mas é bom de lembrar também. Meu Deus, a gente vai falando desses times aí. Se Deus quiser, a gente vai falar mais. Meu Deus. Se nem vamos falar. Pessoal, Adé, despeça-se. Importante. Live direto da Baixada. Estaremos lá. Eu vou estar desde, sei lá, 10 para as 6 já vou estar calibrando. Opa. Fez a boa. Vamos usar essa palavra. Calibrando. Então, você que quiser aparecer na Tretes TV, vai ali do lado do Camisas ali, desce o palpite. A gente vai fazer nossa live dessa vez no YouTube. Legal. Para dar um feedback aí também para essa rede social maravilhosa de vídeos que não tem bolsumitos e petralhas discutindo igual está tendo no Facebook. Vá lá no nosso YouTube. Se inscreva no canal também que você recebe um negocinho lá que é só colocar o dedinho para o lado que já cai direto na nossa live. Mas se você vai no jogo, vá lá aparecer com a gente tomando, pagar principalmente uma cerveja para nós lá. A partir das 8 horas, ao lado do Camisas ali, onde o time entra com o ônibus. Exatamente. Vai ter uma bela recepção lá, inclusive. A rapaziada está organizando aí. Eu acho que bastante fogueta, bastante fumaça, sinalizador e tudo mais aí para o time já entrar com sangue no olho, que é necessário aí num momento desse. Só não vai ter festa no estádio que o homem não quer. Então, passar bem e tchau. É isso aí. Até a próxima semana. É isso então, galera. Lembrando sempre para você compartilhar o nosso programa, dar like no nosso Facebook e principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube. Apoie quem nos apoia os patrocinadores atuais e... Você que quer apoiar a Tretes TV, entre conosco pelo e-mail. E pelo telefone aqui embaixo.